Olá, bem-vindos ao Giro Militar, o canal que traz todas as notícias e curiosidades do mundo militar para você. Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Israel e Hezbollah voltam a entrar em confronto na fronteira. Israel sofre suas piores perdas em combate desde outubro e Biden chama bombardeios israelenses de indiscriminado. Israel e Hezbollah trocaram tiros na fronteira entre os dois países nesta quarta-feira. As forças de defesa de Israel disseram que detectaram vários tiros do Líbano em direção à área de Ifta, no norte de Israel. Os foguetes caíram em áreas abertas e as forças de Israel respondeu com ataques aéreos contra alvos do Hezbollah no Líbano. Um comunicado das forças de defesa de Israel disse que uma célula do Hezbollah foi atingida no Líbano e um avião de combate israelense atingiu um complexo militar do Hezbollah. A agência de notícias libanesa NNA disse que um projétil israelense havia chegado a Muhaibib no Líbano, acrescentando que ninguém ficou ferido. Os confrontos ocorrem em um momento em que Israel enfrenta sua maior perda na guerra contra o Hamas desde outubro. As forças de defesa de Israel anunciaram a perda de 10 soldados em uma emboscada do Hamas no distrito de Shidjaia. Entre as vítimas estão um coronel que comandava uma base avançada e um tenente-coronel no comando de um regimento. Os combates também aumentaram no sul de Gaza, onde Israel lançou ataques aéreos contra alvos do Hamas. Em resposta, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que o bombardeio de Israel, que chamou de indiscriminado, está custando apoio internacional. Já o primeiro-ministro israelense Benjamim Netanyahu, pontuou que os militares continuarão lutando, apesar da pressão internacional por um cessar-fogo. As perdas israelenses são o revés para o governo Netanyahu, que havia prometido encerrar rapidamente a guerra. A escalada dos combates aumenta a preocupação de que o conflito possa se prolongar por semanas ou até meses. Se gostou do vídeo, deixe seu like, pois ele é muito importante para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sino das notificações para receber as próximas notícias do mundo militar. E vida longa ao giro militar. Inscreva-se e ative o sino das notificações para receber as próximas notificações do mundo militar.